Quando você coloca os seus certificados atrás de você, você está demonstrando autoridade. Quando você coloca as suas premiações aqui, né, aqui a gente tem todas as minhas premiações em Visa Line, tá? Todos os, são 10 premiações que eu recebi da Line Technology. Quando a gente coloca isso aqui, a gente está demonstrando autoridade, tá? Quando a gente coloca as fotografias associando joias e sorriso, você está fazendo a associação da valorização da saúde bucal em relação à joia, né? Sorriso é patrimônio, né? Um paciente meu falou isso pra mim outro dia, eu achei fantástico, né? Ele falou, o meu sorriso é meu patrimônio. Então, essa frase é linda, né? E ela expressa o que significam aquelas imagens ali, tá? Esses elementos são fundamentais. Aromatização, tá? Tem que ter aromatização, tá? E você pode e deve ter na sua sala um aromatizador. Eu já vou falar quais aromas que a gente está utilizando, tá? Essa sala aqui é só o escritório. Eu vou fazer um 360 aqui pra mostrar pra vocês, tá? Vou fazer um 360 até pra mostrar o ambiente da fotografia. Então, assim, eu tenho uma sacadinha. Olha só que luxo, gente. A minha casa, ela é numa casa da vovó, uma casa antiga, reformada, tá? Então, eu tenho uma sacadinha aqui, ó. Que eu posso abrir lá fora. Fumar um cigarro. Tô brincando, eu não sou fumante. Ai, gente, piada, né? Eu, ó, tô abrindo aqui, tá? Só que eu coloquei um frigobar aqui na entrada da sacadinha. Então, tem que fazer assim, ó. Um pouquinho de ginástica pra abrir a sacadinha. Ai, eu vou pedir pro pessoal vir aqui abrir a sacadinha. Porque, ô, Rick, abra a sacadinha aqui. Enquanto isso, eu vou mostrando as outras coisas. Ó, então, aqui, nesse lado da sala, eu coloquei uma cortina aqui, escondida, ó. Pra eu fazer as fotos dos pacientes, ó. Ó, aí eu abaixo aqui a cortina, tá? Ó, abaixo a cortina. Aí, aqui tem um banquinho. Ai, tem um banquinho aqui, ó. Pra eu fazer a foto do paciente. Eu vou virar ali pra mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, tá vendo? Aquele notebook ali não faz parte, tá, gente? Aquele notebook não faz parte do cenário. Então, o paciente senta aqui com o fundo preto, tá? E eu ligo aqui, ó, o meu anel de blogueira na frente do paciente. Que agora ele tá ligado aqui, ó. Porque eu tava sentadinha ali, tá? Mas eu ligo pra fazer a foto do paciente. Fica uma foto mais legal, tá? Essa sombrinha aqui não faz parte também, tá? Isso aqui a gente usa só quando eu vou gravar vídeo, gravar live. Isso aqui não faz parte. É da equipe aí de produção de vídeo. Mas esse anel, sim. Esse anel fica ali na frente do paciente pra fazer a foto, tá? Então, aqui eu tenho uma TV ligada num notebook. Ali eu tenho a minha santinha. Que me protege. A Vivi também tem essa cortina. Legal. Ó, aqui tem uma luminária. Né? A iluminação. Aqui, livros. Aqui tem essa bancada. Nessa bancada, esse notebook não faz parte, tá? Aqui nessa bancada, sempre as meninas colocam uma jarra com uma água saborizada. Água quente. E eu sempre sirvo o chá. Eu mesma sirvo o paciente. Sirvo o chá pro paciente. E a gente gosta muito de ter esse guardanapo aqui, ó. Isso aqui, você acha que é bobagem? Só que não é, tá? Por quê? Porque a hora que eu sirvo a água pro paciente, ó. Eu sirvo a água e ponho esse guardanapinho aqui em cima. Tá? Pra não cair nada dentro da água do paciente. E quando eu sirvo o chá... Ó. Ó. Eu sirvo assim e tem um jeitinho certo de montar, tá? Quando elas trazem o café, elas montam assim também. A logo tem que ficar aparecendo, tá? O paciente tem que ter a experiência de ficar tomando chá e enxergando ali a logo, ó. Tá? São pequenos elementos que fazem o paciente ter a percepção de que ele tá num ambiente mimoso. num ambiente de detalhes. Num ambiente luxuoso, mas de alguém que se preocupa com detalhes. Gente, se você for pensar em termos de profissão, qual é a profissão... Tudo bem? Se vocês forem pensar em termos de profissão, qual é a profissão que a gente tem que ter mínimos detalhes. Então, se você for pensar em termos de profissão, qual é a 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 profissão. E aí